Saber o que fazer Com isto acontecer Num caso comum Ter o meu amor Verdade para vender Mas sei que vou ficar Por ter o que eu não tenho Eu sei que vou ficar É de pedir aos céus A mim, a ti e a Deus Que eu quero ser feliz É de pedir aos céus Porque este amor é meu E sei que vou saber É de pedir aos céus 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 Amar e querer ficar É de pedir aos céus É de pedir aos céus É de pedir aos céus A viagem começou Já de pedir aos céus É 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 de pedir aos céus Porque este amor é teu E eu já só vou amar Que pouco não acabou É de pedir aos céus 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 É de pedir aos céus